O goleiro está adiantado outra vez Vou já me preparando para acelerar Na hora que a bola alguém me lançar Zaqueiro nenhum alcança o meu impulso Já eu posso ver a torcida levantar E o meu nome todo mundo a gritar Último adversário eu mato de susto Mil gonzito, eu sou brasileiro que fez mil gonzito Eu não sou o único, mas sou mais bonito De gol eu entendo, eu sou favorito Mil gonzito, eu já fiz gonzito de tudo que é jeito Já fiz gol de mão, já fiz gol de peito Não tem que me engolir porque não tem mais jeito Campeonato brasileiro eu já fui artilheiro Fiz feliz Brasil inteiro Fiz gol até no Japão Sonho do Pelé era jogar comigo Se for goleiro eu tô castigo Porque eu sou campeão Eu vi gente jogando louco Que só fica pensando louco Que faz um gol é ídolo Mas não é assim amigo louco Porque poucos fazem a torcida ficar bamba Só mil gols podem fazer você virar um bamba De frente pro gol é que a gente sabe Se você é artilheiro ou é cabeça de bagre Contúlio não tem jeito vai ser